Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar as brigas pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Era só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era panqueiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilhar Ele era panqueiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das filhanças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era franqueiro Fala em vascaínos da joeira puta Que pare finalmente Voltamos com a narração do Vascão Sarradorte Cinco partidas sem ganhar, meu Deus Eu tava recebendo muito tratamento nessas semanas Por isso que a página e o canal estão mais parados do que meu coração Quando vi o gol do Iago Deuschu Eu ia fazer a narração do Vasco Xoeste Mas o meu primo de cinco anos chutou o computador E o bagulho desligou puta Que pariu, fiquei muito puto Mas vamos logo com essa porra Vascão Sarrador jogou bem pra caralho nesses dois jogos Mas estava esperando uma goleada Porém lembrei que Diguinho foi convocado para a seleção Quase que o Pokémon evoluído pra Raichu faz esse golaço do caralho A única pessoa que vai capturar ele é a minha prima Evanilda Teve também essa jogada Que deixou o Deus né Não ser mais Deus né Ser um Deus porque porra Até meu tio aleijado fazia esse gol Puta passe do gol do Marley Andres Na boa eu pensei até que o Ederson era o Lionel Messi Depois dessa jogada a mulher que representa o Vasco É um sério Puta que pariu Gol do Vasco A vai tomar no cu Caralho não estava impedido não Só sabem nos roubar nessa porra Cruzamento do Rastafari Eita mano quase que o Mito Matos faz gol Esse cara faz um gol por jogo caralho Tá saindo da jaula o urso pular Uma falta que não vai dar em porra nenhuma Mito Martins tirou com os olhos Superman vamos para o segundo tempo Que as danças do Mito Lendário Bastos nos abençoe Outro cruzamento do Rastafari Vamos porra Gol do Vasco Serrador Júnior do Tra-irmão Gêmeo do Rodrigo faz um golaço Finalmente esse veado fez gol Chute da maior promessa do futebol moderno Raichu rouba a bola Que golaço da porra Meu Deus benção nesse menino Nessa hora eu tava caminhando para ult Correção UTI Fico até gago quando vejo um gol do caralho assim Chegamos ao final da nossa narração Se gostou dê um like Inscreva-se no nosso canal E tamo junto porra Cheiro de acta em minha rola Vão ganhar o Exa primeiro Seus filhos da puta Foi Curta nossa página na descrição do vídeo